Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a continuação da reforma aqui no outro quarto, na casa da minha mãe. Esse vídeo demorou pra sair porque eu fiz guarda-roupa e foi várias funções que foi acontecendo enquanto eu tava fazendo a reforma do quarto, então por isso que ele demorou. Eu vou deixar aí a continuação. Quem não assistiu o começo da reforma, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem desde o começo da reforma desse quarto. Não vou falar muito, vou deixar vocês assistirem e eu volto depois pra dar um tchauzinho. E agora a gente volta aqui pra finalizar. Ainda faltam algumas coisas, a gente mandou fazer a janela, falta pintar a janela e ele colocar no lugar, ele já colocou a parte de dentro ali, a gente mandou fazer isso aqui. E falta comprar o maticear, que é uma pecinha que vai fazer a janela abrir e fechar, pra colocar dos dois lados assim, então faltou isso. Agora eu vou pintar e tem que dar mais uma mão, ó, nas paredes. A gente ainda não comprou o rodapé, tem que comprar mais um pedaço do rodapé. A gente vai trocar, não vai mais ser desse, vai ser igual o da sala, que é mais larguinho assim. A gente vai trocar, mas por enquanto eu vou dar mais uma mão da tinta aqui, vou passar o branco, vou pintar essa janela e é isso. Então ele ainda tá verde por baixo, ó. A gente vai trocar, mas por enquanto eu vou dar mais um pedaço do rodapé. A gente vai trocar, mas por enquanto eu vou dar mais um pedaço do rodapé. Depois que eu vou dar mais um pedaço do rodapé. A gente vai trocar, mas por enquanto eu vou dar mais um pedaço do rodapé. A gente vai trocar, mas por enquanto eu vou dar mais um pedaço do rodapé. Música Música Gente, nós estamos assim aqui, ó Ai, tô há dias Agora tô montando as portas do guarda-roupa, pintando Vou pintar ela antes de colocar no lugar Porque aí não precisa pintar as dobradiças No guarda-roupa da minha mãe eu pintei as dobradiças Mas essa eu não quero pintar Pra ficar mais bonitinha a corzinha da dobradiça Combinando com o puxador Então Tá assim o quarto Música 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 Já dei uma lavadinha Já tá seco E vou pintar Vou passar a tinta Falta botar a janela ainda Tô precisando do meu irmão pra colocar as janelas Mas não tá rolando Então vou pintar o chão, esperar secar E por último a gente vai colocar as janelas Tá? Vou pintar o chão agora Tem que dar mais uma pinturinha naquela parte da parede ali Ó Com a mesma tinta da parede E por último a gente vai colocar as janelas E por último a gente vai colocar as janelas Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficou assim, ficou essa estrutura. E aí agora joga o colchão e monta o quarto. Deixa eu ligar mais aqui. Ó. Tchau. 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 não era forrada. Toda a parte de madeira da casa aqui da minha mãe é forrada. A parte de fora são madeiras diferentes. Um dia eu conto pra vocês aqui a história dessa casa. Porque a gente trouxe as madeiras de outro lugar, a gente desmontou umas três casas pra remontar essa casa aqui. São madeiras de lei, todas as madeiras de lei, mas são umas tábuas, umas com tamanho diferente da outra. E ficou muito friso quando a gente montou. E aí a gente optou por forrar pra ficar tudo bem retinho, bem bonitinho por dentro. Por fora ela é toda escamadinha. Ela não é em pé, ela é uma por cima da outra. Faz tipo uma escama assim. Não sei como é que fala, é uma sobre a outra assim. Não sei se é escamada, sei lá. Enfim, agora eu tô aqui na casa da minha mãe. Pra quem tá me acompanhando, sabe que eu aluguei a minha casa. E aí agora eu tô aqui na casa da minha mãe. Foi do nada que aconteceu isso de eu alugar lá e ter que sair de lá. E ainda bem que a gente construiu um guarda-roupa aqui pra eu poder colocar as roupas. Mas não foi nada pensando nisso. A gente montou o guarda-roupa porque eu montei no quarto da minha mãe e ficou bom. A gente achou que ficou bom, que valeu a pena. Então a gente montou aqui. E agora super me ajudou. Porque as minhas coisas básicas e as coisas da Laura estão tudo dentro do guarda-roupa aqui. Porém, eu não tô dormindo nesse quarto porque o meu irmão dorme nesse quarto. Eu tô usando só o guarda-roupa. Eu tô dormindo na sala. Vou dormir na sala por todo esse período que eu tô aqui. E aí eu vou continuar as reformas aqui. Agora eu vou pegar a sala, vou pegar banheiro, vou fazer tudo que a gente puder fazer aqui nesse tempo que eu tô aqui. E aí eu vou gravando pra vocês. Só não sei se eu gravo em formato de vlog e junto os diários ou só posto o diário. Eu tô meio perdida aí. Não sei como eu faço. Eu vou continuar postando o diário do aluguel. Eu tenho hóspedes até o carnaval. Então eu vou continuar com o diário do aluguel. Eu tenho que voltar, fazer check-in, fazer check-out de todos os hóspedes que entram e saem. Eu tenho aí uns entra e sai umas quatro vezes. Quatro ou cinco vezes de entra e sai de hóspede. Então eu vou filmar essa parte porque eu tô sempre indo lá e refazendo as coisas, arrumando a casa pro próximo hóspede antempo. Eu vou continuar filmando a sua parte. Então era isso, gente. Se ficou alguma coisa pra trás, vocês me deixem aqui nos comentários. Eu respondo todo mundo. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram pessoal, o Instagram do canal aqui, porque lá vocês conseguem se atualizar em tempo real, falar comigo. Quem quiser me mandar um direct por lá, pode me mandar porque eu respondo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da reforma. Vocês viram que dá sim pra gente transformar. Daria pra gente fazer muito mais coisas aqui. Mas a gente tá no simples, no basicão mesmo. O que a gente já fez já foi o suficiente pra se sentir confortável aqui. Então era isso. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau e até o próximo vídeo. Olha o som da cigarra. Eu fiquei meio assim se eu fazia o vídeo ou não com o som da cigarra, mas é que aqui tem cigarra todo dia e os vídeos agora, sempre que eu fizer vídeo aqui, vai ter o som da cigarra. Porque a cigarra no verão, ela fica aí. Agora tá baixinho, mas vocês viram que antes tava bem alto. Vamos fazer os vídeos do som da cigarra. Era isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.